Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer nosso tigre da nossa coleção Parmalat. Esse aqui. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes de nós irmos lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Esse é o nosso tigre, né? Então, vamos lá. Como eu disse, a base sempre é a mesma, tá? Então, frente uma vez dobrada, costa uma vez dobrada, manga duas vezes, capuz duas vezes e ribana uma vez, tá? Uma vez dobrada, tá? Aqui, eu fiz um rabinho, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu fiz um rabinho, tá? Como que eu fiz esse rabinho? Vai um molde pra vocês, vocês cortam duas vezes, tá? E aqui na ponta, nessa ponta aqui, vocês cortam duas vezes no preto. No feltro preto, tá? Ou no soft preto também, tá? Aqui eu tô usando velboa, tá? Então, vocês cortam e daí passam a reta, né? Juntam os pretos, né? Juntam os pretos, um de um lado, outro do outro e passa a reta e vira. Pronto, tá feito o nosso rabinho, tá bom? Aí ficou feito o nosso rabinho. E daí a gente prega nas costas, bem no meio das costas, tá bom? Então, esse passo a passo aqui eu não vou mostrar pra vocês, mas deu pra entender aí, né? Do rabinho, tá? Aí você vai precisar de um pouco de manta acrílica também, tá? E aqui é o molde do capuz que a gente vai transformar ele no bichinho que a gente quer, né? Que é o que muda nessa coleção, é o molde dos capuz, tá? Orelha branca quatro vezes, orelha tigrado quatro vezes. Essa parte do capuz, duas vezes. Essa parte do capuz, duas vezes. Essa parte do capuz, duas vezes, tá? Essa parte do capuz é no branco, tá? Uma vez dobrada aqui. Essa parte do capuz é no branco. Uma vez dobrada aqui, tá? Tá? E esse aqui é o narizinho, tá? Feito no feltro, ok? Vai assim pra você, aí é só você cortar no feltro certinho, depois é só cortar aqui, tá? E aqui tá o olhinho, tá? O olhinho, como eu expliquei pra vocês, vocês podem, aqui eu fiz no feltro, vocês podem comprar o olhinho pronto, né? Aqui eu fiz no feltro, ok? Então, é isso, gente, isso aqui vai lá pra reta, porque isso aqui a gente vai fazer lá na reta. E vamos pegar o base pra gente fazer aqui no overlock, ok? Então, bora lá. Então, vamos começar pegando as nossas costas, tá? Vamos... Vou fazer um pique bem no meio aqui, né, embaixo, ou vincar bem aqui pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? A gente vincou bem aqui, aqui é o nosso meio. A gente vai pegar o nosso rabinho, tá? E vai pregar ele até aqui, ó. A gente vai passar uma costura aqui, até aqui, deixar aqui solto, ok? Eu vou até na reta fazer isso, mas é bem simples, gente, ó. Vai passar uma costura aqui, vincou bem as costas, viu onde é o meio, e coloca ele aqui. Aqui, você passa uma costura reta aqui, e é isso, ok? Já voltamos. Então, tá aqui as nossas costas, ó, o nosso rabinho, como que ficou. Aqui eu coloquei um pouco de manta, tá? Aqui na pontinha, pra ficar mais durinho, tá? Se quiser colocar manta, pode pôr. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas mangas. Nossas mangas têm frente e costas. Parte das costas é mais comprida, tá? Se atendem a isso pra não dar errado, tá? Frente e costas, tá? Costa mais comprida, ok? Tô usando velboa aqui, tá, gente? Esse é o nosso oitavo vídeo. Nossa oitava peça da coleção Parmalat. Nossa oitava peça da coleção Parmalat. Vamos pegar a nossa frente, tá? Vamos pegar a nossa riburna. As bundas aqui vão passar em frente. Vamos pegar a nossa frente. Se inscreva no canal. 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 E eu vou na reta. Já fizemos a nossa peça. Nossa blusinha lá. Tá? 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 Agora, aqui na reta. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos virar... Vamos virar... E aí... 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 eu tô usando... E aí... E aí... E aí... E aí... E aqui a gente vai pregar a outra, a outra parte. No lugar de branco aqui, você pode estar usando o preto também, tá? Ficou assim, vamos colocar monta. E vamos fechar aqui. A mesma coisa, vamos fazer com a outra aqui, tá? Vamos lá. 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 A mesma coisa do outro lado. A gente vai vir costurando aqui a mesma coisa. Ficou assim. Agora, vamos pegar esse aqui. E esse aqui. Fazer um piquezinho aqui, pra gente saber que aqui é o meio. E um piquezinho aqui. E vamos vir costurando aqui também, tá? Esse aqui. Até lá em cima. Aqui, o que sobrou aqui, ó, a gente vai vir passando a costura aqui, até aqui, ó, finalizando aqui. Tá fazendo uma pence aqui. Arrumamos bem certinho aqui. Bem certinho. Bem certinho. E daqui. E aqui. Finaliza. Assim. Aqui, a gente vai pregar um no outro, tá? Esse daqui. Tá vendo que essa parte aqui tem... Ele dá uma entrada aqui. Aqui também. Então, a gente vai ter que respeitar os contornos, tá? Então, bora lá. Tá vendo que essa parte aqui, ó. E vem respeitando os contornos, tá, gente? Biquinho aqui, com biquinho aqui. Tá vendo que essa parte aqui tem... Tá vendo que essa parte aqui tem... Tá vendo que essa parte aqui tem... Vamos lá. Então, aqui já estamos com uma parte do capuz pronta, falta colocar a orelha agora e a última parte. Aqui vai os nossos olhinhos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como aqui vai os nossos olhinhos. E aqui vai o nosso narizinho, ok? Então, ora. Vou pegar as orelhas agora. Cadê as orelhas? Aqui. E vamos pregar as nossas orelhas aqui, ok? Vamos pregar elas aqui. Uma bem aqui. Costura com costura aqui. Aqui vai uma. Não precisa nem marcar, porque tem a costura aqui. Aqui vai um. Não precisa nem pôr o alfinete. Costura com costura de novo aqui. Certinho. E aqui vai a outra. E aqui vai a outra. Agora, aqui a gente vai pegar esse aqui, tá? Aqui. 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 E aqui o outro. E aqui a gente vai arrumar aqui certinho, costura por costura aqui certinho. E vamos fechar aqui, essa parte que a gente pegou, pegando um pedacinho aqui, tá? Vai dar um charmezinho pra ficar. Até aqui, ó. Viramos. Agora aqui a gente cola os nossos olhos. E o nosso nariz aqui. Tchau. 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 Ficou assim. Tchau. 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 Vira. Vamos pegar dois centímetros de ribana aqui. E vamos pegar aqui. E aqui também, do outro lado também. Agora, vamos passar no três pontos aqui. Esse aqui tá ribana, né? Vamos pegar dois centímetros. Vamos pegar dois centímetros. Vamos pegar dois centímetros. E uma costura de segurança aqui embaixo. Esse aqui da ribana também. Vamos pegar dois centímetros. Vamos pegar dois centímetros. Vamos pegar dois centímetros. Vamos pegar dois centímetros. Então, o capuz do nosso tigre tá pronto, agora a gente vai lá pôr lá na nossa peça, tá? Vamos na overlock, pôr na overlock, tá bom? Então, bora lá comigo, vamos lá, vem comigo. Então, tá aqui a nossa peça, nosso capuz aqui, tá pronto. Então, aqui a nossa peça no avesso, com a frente virado pra mim. Aqui o nosso capuz, no direito, com a frente virado pra mim. Eu coloco a mão aqui dentro e, opa aqui, vamos aqui dentro. Aqui, nós vamos pegar a nossa ribama daqui, bem no meio, tá? Assim, bem na frente, ó. De uma costura a outra, vou colocar aqui de baixo. Vamos com a nossa peça aqui e vamos pegando ele. Vamos com a nossa peça aqui. Vamos com a nossa peça aqui. Vamos com a nossa peça aqui. E viramos a nossa peça. A nossa peça aqui. A nossa peça está pronta. Olha só. Olha só. Que bonitinho ficou a nossa peça. Ficou pronta a nossa peça. Mais um vídeo. Olha só. Lembrando que os tecidos. todos dessa coleção, todos dessa coleção foram enviados pela Felipe Malhas. Ok? Então, aqui está mais uma peça. E está pronto.